Você, pela primeira vez, tem um elenco quase todo disponível, né, com a sessão do Everson. Até que ponto isso é importante para você ter essas grandes opções aí, né? A importância é muito grande, desde o momento que o Flamengo se dispôs a montar essa equipe com um elenco grande, a gente sabia que em algum momento a gente ia ter que utilizar, até porque a gente tem duas competições muito importantes e a gente sabe que numa funilhamento das duas competições, o desgaste é muito grande, ainda mais com o enviar, a gente espera chegar longe nas competições, tanto no Brasil como na Sul-Americana. Então, em algum momento a gente tinha que fazer o elenco rodar e essa foi a ideia desde o início. A gente agora, com o elenco todo disponível, vai pensar, porque é o foco total em cima da excelente equipe da Chapecoense, para a gente poder continuar bem no Brasileiro. Bom, Zé, a Chapecoense, neste momento, não é um time que briga pelo G4, mas se conseguir a vitória domingo, já entra nesse bolo. É uma partida, dá para você dizer, praticamente de seis pontos, porque o Flamengo abre vantagem, se a Chapecoense ganhar, encosta. Sem dúvida, eu coloco a Chapecoense na briga sim, porque tem uma equipe forte, que vem em evolução, conseguindo resultados consistentes, então, jogando em casa, a sua força é maior ainda, porque a torcida empurra bastante. Também poupou bastante jogadores ontem no jogo contra o Cuiabá, então, a gente está esperando um jogo bastante difícil, e a gente tem que se posicionar no jogo com a grandeza que ele representa, porque realmente vai ser um jogo que vai ser disputado espaço a espaço. Zé, você falou sobre essas opções que você tem. Agora você tem a volta do Damião, do Diego também, mas o Damião especificamente e o Guerreiro também, os dois juntos. É que, existe a possibilidade de você escalar os juntos, ou você acha que para esse jogo, de repente, dependendo da característica do jogo do não, ou é uma possibilidade realmente que está entre as suas, está na sua cabeça? É uma possibilidade, a gente já vem fazendo treinamentos com essa formação, temos o retorno dele, do Damião, para jogar também. Eu não deixo de fora nenhuma dessas possibilidades, até porque são dois grandes jogadores e vem fortalecer ainda mais o nosso setor de ataque. A gente tem que pensar bem nesse jogo, até pelas condições do adversário, e tem um time rápido, um time que faz transições rápidas, a gente tem que estar bem atento para isso, mas eu não descarto essa possibilidade não. Lembrando que, na segunda-feira, também, o Paolo se apresenta à seleção peruana e o Felipe viseu também à nossa seleção sub-20. Então, a gente tem que estar bem atento aí para a gente poder jogar com essas situações e ter o time mais forte possível para domingo. Alan Patrick, é outro nome que pode aparecer entre os titulares, jogo de domingo, Zé, e você já tem também a definição do time, apenas não quer divulgar, ou ainda depende do treino de amanhã? A ideia, na cabeça, a gente já tem, mas amanhã a gente vai fazer o apronto e definir, porque são as opções, a gente tem o Alan, um jogador talentosíssimo e ajuda bastante no setor de criação, a gente está estudando a possibilidade de utilizá-lo também, desde o início ou não. Bom, o Flamengo tem um histórico positivo com interinos que acabaram sendo efetivados, né? Prova de Sondrade, que foi campeão, próprio GMD Almeida, agora você tendo a oportunidade e fazendo uma boa campanha no Brasileiro. Eu fico feliz por ser colocado no hall desses grandes treinadores, personalidade do clube de regata do Flamengo, eu conheço o clube há bastante tempo, vim da base, e seria uma honra poder participar também dessa lista de treinadores, mas a cada casa é uma situação, tem que trabalhar dia a dia, os atletas estão muito focados, estão acreditando naquilo que a gente está passando para eles, e a gente só pode crer que nessa linha aí a gente consegue brigar de igual para igual para qualquer equipe, mas precisamos competir a cada jogo, precisamos desfrutar cada jogo como uma verdadeira final, porque o Campeonato Brasileiro é assim que ele é desenhado. A gente vê aí uma briga muito grande na parte de cima da tabela, a gente tem uma distância muito pequena do primeiro colocado, no caso o Fluminense, que está ali já com 30 pontos, 31 pontos, e com um jogo a menos, então o Fluminense hoje está, se não me engano, em oitavo, nono lugar, e sabe que se a gente bobear duas, três rodadas, quem está embaixo encosta, e do contrário, se a gente conseguir dois, três bons resultados, a gente também consegue fazer vantagem a essas equipes, e também brigar na parte de cima. Você falou, algumas vezes a gente já falou, sobre a importância de, no Brasileiro, conseguir duas vitórias seguidas, uma sequência. Exatamente por conta disso, você falou da distância pequena, que está ali, tanto de vocês para o primeiro, quanto de vocês para o oitavo, é pequena. Esse jogo você viu com uma importância grande, depois daquela vitória sobre o Grêmio, já engatar uma outra, porque vai jogar vocês muito ali para cima, né? Na verdade, a gente vinha de seis jogos sem perder, numa campanha boa, depois na estreia do retorno tivemos a derrota frente ao esporte lá em Recife, e agora a gente conseguiu um excelente resultado perante uma equipe que, com certeza, é candidatíssima também a brigar pelo título, que é o Grêmio. E agora a gente tem a intenção de continuar na campanha de buscar sempre ponto, pontuar em todo jogo. Não vai ser fácil jogar aqui em Chapecó, e por isso a gente teve o cuidado, nessa sequência de quatro jogos, que vai terminar na quarta-feira que vem, com a volta do jogo contra o Figueirense, da gente ter a equipe mais saudável, mais inteira possível, né? Então, essa foi uma dos pensamentos, logicamente que às vezes as coisas não dão certo, o resultado às vezes não acontece, mas a gente tem que seguir com a convicção em cima do que a direção, a comissão técnica e a gente planejou. Então, os jogadores estão cientes disso, e agora, basicamente, pensar só na equipe da Chapecóense, porque cada jogo é uma história, a gente precisa fazer um bom jogo para poder sair daqui com um resultado bom. Tchau, tchau.